Boa tarde turminha do primeiro ano. A nossa aula é de Língua Portuguesa e a partir de agora está sendo gravada. Tabelinha tem que ficar pertinho. Vocês vão usar o caderno semestral e a nossa atividade é uma fixação dos encontros consonantais do Língua. Vocês lembram o que a Flávia falou? A familhinha ontem. Vocês lembram os encontros com o Língua? Eu lembro. O BL, o CL, o FL, o GL, o PL e o TL. Estão lembrando? Sim ou não? É um agrupamento de consoantes B com L e não tem vogal entre elas, entre a letra B e L. A vogal vem depois do B com L e tem a familhinha na tabela. Com o CL, com o CL, com o FL, colocando as vogais depois do encontro consonantal. Flá, flá, flé, flí, fló, flú. Depois do GL, colocando as vogais. Glá, glé, glí, gló, glú. Flá, flé, flí, fló, flú. E o último, flá, flé, flí, fló. Agora, vocês vão abrir o caderno semestral, atividade 51, que tem o número 51. Vocês vão colocar o nome com a letra cursiva, depois a letra A e depois a data. Hoje é dia 1º de dezembro de 2020. Vocês vão colocar o 0 com 1, depois o 12 e depois 2020 já está na atividade. 1º de dezembro de 2020. 2º de dezembro de 2020. A tia Flávia vai explicar a primeira atividade. Número 1. Junte as sílabas e escreva as palavras com letra cursiva. A tia Flávia vai falar as sílabas da primeira palavra. E depois, cada um vai falar as sílabas das outras palavras. Ok? Primeira palavra, as sílabas. Pli-niu. Pli-niu. Observem que o pli, o pl, não pode ser separado. No encontro consonantal, o pl não pode ficar separado da letra l. Ok? A próxima. Pli-niu. Embaixo das sílabas do pli. Di-toma, di-toma. A outra, turma. Biblioteca. Agora na parte do meio. Clima. Embaixo. Clara. A última. Do meio. Bíblia. Muito bem. Do lado direito. Globo. Embaixo. Planela. Muito bem. E a última. A. Toa. Atoa. Muito bem. Mãos à obra. Podem fazer. Atividade 1. Pli-niu. Di-toma. Bi-bi-li-o-te-ca. Clima. Clara. Bíblia. Globo. Planela. E atlas. Próximo. 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 E aí Juntando as sílabas e escrevendo as palavras com letra cursiva. E aí 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 Tia, já acabei faz um tempão. Todos terminaram? Sim. Tia Flávia vai fazer a coleção. Quem falou que não terminou? E aí Acabei. Quem falou que não terminou? Falta muito? Quem já acabou pode pintar as bolinhas com as sílabas. Tia Flávia vai corrigir. Tia Flávia vai corrigir. A outra palavra, clara. Depois, bíblia, também tem acento. Globo, planela, e a última, atlas. Vocês acertaram? Sim ou não? A tia Flávia vai explicar a atividade dois. Separe as sílabas das palavras com letra cursiva. Depois, registre a quantidade de sílabas. Primeiro, tem que separar e depois registrar a quantidade de sílabas. Letra A, bloco, bloco. Quantas sílabas? Quantas sílabas, turma? Tu. Muito bem. Letra B. Floresta. Letra C. Planeta. Vocês vão ouvir, tia Flávia, fazer a leitura das palavras. Letra D, clarice. Letra E, iglu. Letra F, glacê. Letra G, chiclete. Letra H, atletismo. Letra I, blusa. Letra Z, e letra J, flecha. Podem fazer. Letra I, blusa. Letra I, blusa. Tia, acabei, já consegui tudo. Tia, já acabei, já corrigi tudo. Tia, tia Flávia vai esperar mais um pouquinho e depois eu vou corrigir. Na palavra bloco tem o bl, floresta, o fl. Na palavra planeta tem o P com L. Na palavra clarice, C, L. Na letra E, iglu, tem o G, L. Glacê, G com L. Na palavra chiclete tem o C, L. Na palavra atletismo, T, L. Glusa, B, L. E J, flecha, tem o F, L. E J, flecha, tem o F, L. Letra A, bloco. Letra B, floresta. Letra C, planeta. Letra D, clarice. Letra E, iglu. Letra F, glacê. Letra G, chiclete. Letra H, atletismo. Letra I, blusa. E letra J, flecha. Tem uma palavra na atividade 2 com letra maiúscula. Que palavra é essa? Qual é a palavra? Clarice. Por que, Clarice? Porque é nome de pessoa. Muito bem. Tem que separar as sílabas e depois registrar a quantidade de sílabas. Tem que separar as sílabas. Todos terminaram a atividade 2? Sim ou não? Sim. Sim? Não. Não? Quem falou não está em qual palavra? Primeiro. Você está separando a palavra bloco? Sim. Sim. Deus... 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 ... Tia Cláudia vai repetir as palavras da tarefa 2. Bloco, floresta, planeta, clarice, iglu, glacê, chiclete, atletismo, blusa e flecha. Tia Cláudia vai repetir as palavras da tarefa 2. Tia Cláudia vai repetir as palavras da tarefa 2. Bloco, bloco, tem quantas sílabas? Duas, muito bem. Letra B, outro colega. Floresta. Floresta. Quantas sílabas? Três. Três, muito bem. Floresta. Letra C. Planeta. 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 Tá, quantas sílabas? Três. 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 Muito bem. Letra D. Clarice. Clarice. Sílabas. Sílabas. Três. 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 Muito bem. Letra E. Iglu. 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 Quantas sílabas? Duas. Duas. Muito bem. Letra F. Glacê. Glacê. Quantas sílabas? Duas. Duas. Muito bem. Glacê. Letra G. Chiclete. Chiclete. Quantas sílabas? Quatro. Três. Três. Muito bem. Letra H. Atletismo. Atletismo. Quantas sílabas? Quatro. Quatro. Muito bem. Quatro sílabas. Letra I. Duca. Blusa. 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 Quantas sílabas? Duas. Muito bem. Letra J. Flecha. 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 Quantas sílabas? Duas. Muito bem. Qual é a palavra, atividade dois, que tem mais sílabas? Atletismo. Atletismo. Qual palavra? Atletismo. Atletismo. Muito bem. Continuando, turno. Atividade três. Pinte a frase que está de acordo com o desenho e depois copia com letra cursiva. Eu já acabei. A primeira frase. Pode ler para a Tia Flávia. Pode fazer a leitura. O cascão está tomando banho. A outra frase. O cascão está comendo melancia. A última. O cascão está andando de bicicleta. Então, agora, vocês têm que pintar a frase que está de acordo com o desenho e depois copiar a frase com letra cursiva na linha. Ok? Terminante! Quem terminou de pintar a frase e já escreveu a frase na linha com letra cursiva, pode pintar o cascão. A Tia Flávia vai esperar quem não terminou e depois eu vou fazer a correção. E acabei. Todos acabaram? Sim. Quem já acabou? Pintou o cascão? Não. A Tia Flávia vai esperar mais um minutinho e depois eu vou corrigir. Quem já acabou o cascão? Tia, eu já pintei o cascão. Todos terminaram? Sim. Sim. A Tia Flávia vai fazer a correção. Pinte a frase que está de acordo com o desenho e depois copia com letra cursiva. Primeira frase, o cascão está tomando banho. Alguém pintou essa frase? Não. Não, porque ele não está tomando banho. Muito bem. Segunda frase, o cascão está comendo melancia. Alguém pintou? Não. Não, não, porque ele não está comendo melancia. Última frase, o cascão está andando de piscina. Sim, pintamos. Sim. Todo mundo pintou? A última frase, sim ou não? Sim. Muito bem, turma. Agora, a Tia Flávia vai mostrar a frase escrita com letra cursiva. O cascão está andando de bicicleta. Vou repetir. O cascão está andando de bicicleta. Vocês copiaram a frase com letra cursiva? Todos terminaram? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Sim. Ela só vai mostrar o que foi feito... na aula de hoje. Lá na primeira atividade, era para juntar as sílabas e escrever as palavras com letra cursiva. que vocês escreveram? Vocês escreveram? Linho, diploma, biblioteca, clima, clara, bíblia, globo, planela e águas. Depois, era para separar as sílabas das palavras com letra cursiva e registrar a quantidade. bloco, floresta, planeta, clarice e glu. Do outro lado, glacê, chiclete, atletismo, blusa e flecha. E a última atividade, pinte a frase que está de acordo com o desenho e depois copia com letra cursiva. E a frase certa é a última. Cascão está andando de bicicleta. Meus amores, a nossa aula de língua portuguesa termina aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Até amanhã. Tchau, tia!